Acidente grave na ponte FHC que liga palmas a luz e mangues. Vítimas presas nas ferragens. Dois carros destruídos. Eu fui até lá, falei com um dos motoristas, falei com a polícia. E com exclusividade, eu te mostro essa história. Pau na máquina! Bom, nós estamos aqui na cabeceira da ponte, entre palmas e luz e mangues. Acidente grave aconteceu envolvendo pelo menos dois veículos. A informação é a seguinte. Vítimas presas nas ferragens. Pessoas precisando de socorro. Dois carros praticamente destruídos. Perícia no local. Polícia militar. Área do primeiro batalhão. Petran. Olha o engarrafamento que já se forma. Vários caminhões, carros de passeio, carretas. automóveis, carro da polícia científica, carro da perícia passando agora. Nós vamos pro olho do furacão, aonde tudo aconteceu. Record TV, Cidade Alerta, em uma cobertura exclusiva. Vamos correr porque tem muito chão até lá, meu filho. Acidente grave em cima da ponte que liga a capital palmas a luz e mangues. Dois veículos completamente destruídos. Você vai acompanhando essa história. De um lado, este carro que seguia de palmas sentido luz e mangues. Na outra pista, seguindo de luz e mangues para palmas, esse outro veículo. Completamente arrebentado. Completamente destruído. E as informações aqui no local, onde tudo aconteceu, dão conta que o motorista de um dos carros tentou fazer a ultrapassagem. E aí, o carro acabou não tendo a velocidade necessária, não dando conta e acabou se chocando. Frente a frente. Olha, pelo chão é possível ver os estilhaços. Olha, aqui a gente tem resto de combustível que vazou do tanque, que vazou do motor deste carro. Também pedaços, estilhaços do para-choque, cacos de vidro. É um cenário de destruição desolador. Pelo menos quatro vítimas. O corpo de bombeiros, com o auxílio da polícia militar, eles vieram rápido para cá tirar as vítimas que estavam presas nas ferragens. Essa vítima foi levada às pressas para uma unidade de saúde. Amigão, era o senhor o motorista do carro. O senhor está bem? Se machucou? Graças a Deus, né? Quantas pessoas tinham no carro com o senhor na hora? Quatro. Quatro pessoas. Vocês vinham de onde e iam para onde? Luz e mangues para o papado. Saia de Luz e Mangues, iam para Palmas. E aí, como é que isso aqui aconteceu aqui em cima da ponte? Até atrapalha que não tem iluminação nenhuma aqui em cima. O rapaz lá invadiu a outra pista lá. Eu tentei tirar, ia bater em outro carro aqui. Tirei o meu que deu, mas não teve como inventar. Pegou no canto. Alguém se machucou no carro do senhor? As pessoas machucaram, mas foram para o UPA já. Um susto danado, né, minha amiga? E a senhora já ficou sabendo que isso havia acontecido e veio às pressas com medo do pior que aconteceu. Eu fiquei, tinha uma criança no carro e eu dei assistência, mas a mãe pegou e já levou. Meu Deus do céu, hein, amigão? Eu imagino o susto. Isso já tinha acontecido com o senhor? Se o senhor já tinha presenciado algo assim por aqui? Eu nunca. Há muito tempo que eu trabalho, o motorista nunca tinha batido e o cara chegou embaixo. Agora, eu trabalho com a aplicativa, agora eu parei, né? Como é que vai trabalhar? O carro acabou. Essa aí é PT. Um cenário desolador, um cenário de destruição, aqui é onde tudo aconteceu em cima da ponte. Agora começa a chover, a perícia foi realizada e a polícia, nesse momento, vai recolhendo todos os objetos. Olha, viaturas da polícia militar, homens do primeiro batalhão, o primeiro carro já foi colocado em um guincho e foi retirado aqui de cima da ponte. Agora o outro veículo também vai sendo removido. O outro veículo envolvido na batida. Olha só, segundo o motorista, o relato de um dos carros, neste veículo aqui, olha, seguia um motorista que avançou a pista contrária. Teria sido supostamente o responsável pela batida, pela colisão frontal. É claro que esta é uma informação que só será confirmada nos próximos dias após um laudo pericial. Olha aqui, olha, pela pista é possível ver o cenário de destruição. Olha isso, gente, olha quantos estilhaços, meu Deus do céu, um acidente grave, com vítimas presas nas ferragens. Eu conversei com uma das partes, com o motorista de aplicativo, ele disse, Ferraz, no momento que tudo aconteceu, eu estava com os meus passageiros e aí isso aconteceu. A perícia foi realizada, agora a ponte vai sendo liberada e o trânsito segue o fluxo normal. É mais uma história exclusiva que eu te mostro aqui na Record TV. Aqui é o Ferraz, no nosso Cidade Alerta. Uma coisa eu digo para você, viu? Esse motorista de aplicativo, ele nasceu de novo. Ele tinha ido a Luzimangues fazer uma corrida. Chegando lá, ele pegou quatro passageiros e via tranquilo, aqui para Palmas. Daqui da capital, ia um outro motorista, segundo o homem, segundo a perícia em alta velocidade. O homem teria avançado a pista contrária e batido de frente no carro do motorista de aplicativo. De acordo com o motorista de aplicativo, ele já foi realizada e mantessa.